Dando continuidade ao review, agora a gente vai ver com detalhes o que tem nessa antologia. Cada história, passo a passo, parte a parte. Como eu havia comentado no vídeo anterior, cada capítulo, ou melhor, cada parte do livro, das cinco com que ele é dividido, tem uma introdução. E ela detalha a época, os desenhistas, os roteiristas, o contexto histórico e o tipo de história desenhada, escrita, pensada para aquela época. Então, toda essa introdução vai tratar disso. Vai trabalhar, vai falar quais edições estão aqui presentes em cada uma das partes. Sobre os autores, os criadores, obviamente, por se tratar aqui da parte 1. Então, na primeira parte, a gente vai ter aqui, na primeira história, a estreia do Supremem. A história de origem, tal como ela foi concebida, concretizada e publicada na época. Na sequência, uma história de duas páginas, intitulada Como o Superman Impediria a Guerra, ela, originalmente, não havia sido publicada na Action Comics, como de costume, mas sim na Look Magazine. Ela é como se fosse uma edição especial, voltada para o que estava acontecendo na época. Justamente pela data, ela foi publicada ainda com a Segunda Guerra em andamento. A próxima história, ainda da primeira parte, chamada de Homem e o Super-Homem, também escrita e desenhada pelos autores originais. A quinta história, chamada A Origem do Superman, ela tem uma curiosidade de ter sido escrita, não pelos autores originais, pelo Seagull, como era de costume, mas pelo Bob Finger, que é uma história de origem do personagem, escrita não pelos autores originais, e nem desenhada também pelo Schuster. Assim como a primeira parte, a segunda tem um texto introdutório, os anos a que ela se refere, sempre fica aqui em cima, ao lado direito, do topo da página. A parte 2 corresponde dos anos 1950 a 1970. E aqui, toda a introdução acerca do período. A primeira história da segunda parte, chamada de Super-Duelo Espacial, seria o confronto e a aparição do Graniac nos títulos do Superman, e ela também não foi escrita nem desenhada pelos autores originais. Ela data de 1958, e já nessa época, cada vez menos, os autores principais eram os que estavam à frente do trabalho. A segunda história da parte 2, chamada Retorno à Cripto, escrita pelo Jerry Siegel, e desenhada pelo Wayne Boren, que desenhou algumas histórias anteriores dessa mesma edição. O destaque dessa história aqui, como narra, tem a sinopse aqui e tal, mas a história já é conhecida do público, ela já havia sido publicada aqui antes. A gente tem uma das primeiras, se não a primeira, no caso, experiência, com o Superman em Cripto, propriamente dito, ou o que seria Cripto. E a cada história, algumas possuem informações a respeito do roteirista, desenhista, da edição, da história em cima. Na última história da parte 2, a gente tem a primeira morte do Superman. O nome da história é a morte do Superman. Seria a primeira história que envolvesse esse tema com o personagem. E aqui, o dado mais importante, o grande marco aqui, é a presença do desenhista, que teria ficado há mais tempo desenhando o personagem, que é o Kurt Swan. E, para mim, ele é o desenhista mais importante, não só pelo tempo que ele permaneceu, mas por todo o trabalho que ele desenvolveu e por ter servido de base e referência para outros autores, de outros títulos, mas principalmente dentro da DC. Na parte 3, a gente tem mais uma introdução, como de costume. E aqui a gente vai de 1970 até 1986. A primeira história, também é um clássico, já foi publicada aqui, em outras edições e tal, mas não deixa de ser um clássico, de ser mencionada aqui. Primeiro, por ser desenhada pelo Kurt Swan, e é uma história escrita pelo Denis O'Neill. A segunda história dessa terceira parte, intitulada Precisa Ver o Superman. Ela foi publicada, originalmente, no Superman 247, em janeiro de 1972. Aí, escrita pelo Elliot S. Majin e desenhada pelo Kurt Swan, e aqui aparece o nome do arte finalista, que é o Murphy Anderson. E aqui tem uma pequena biografia profissional da carreira do roteirista. A próxima história, ainda dessa parte 3, chamada Renascimento, publicada hoje, originalmente, na Action Comics 544, em junho de 83. Aqui a capa da edição e a sinopse dos autores. O roteiro é do Marvel Wolfman, que pra mim, até hoje, foi o maior roteirista da DC. E a história ainda é desenhada pelo Gil Kane, então não precisa falar mais nada. A última história dessa parte 3, ela é chamada de A Lenda da Terra Primordial. Ela foi publicada, originalmente, em Superman 400, e ela é de outubro de 84. E ela foi escrita, novamente, pelo Elliot S. Majin. Na verdade, eu não sei como pronunciei esse sobrenome. E ela foi desenhada pelo Frank Miller. E é dele que a gente tem a biografia de carreira aqui, no quadro abaixo. Como vocês podem perceber, pela época, já é muito pré ou durante o desenvolvimento do Cavaleiro das Trevas dele. Ele pode não ter sido lançado ainda, nessa época, mas eu acredito que o Miller já estivesse desenvolvendo. O enquadramento, o estilo da história é idêntico. Parece que aqui seria uma prévia do que a gente ia ver, do que ia ser trabalhado em Cavaleiros das Trevas. Algo bem particular, bem dele, bem único. Que ele usou, que ele imortalizou, melhor colocando, em Cavaleiros das Trevas. Na parte 4, mais uma introdução. Essa daqui é a parte mais extensa da revista e talvez a mais importante, justamente pelo momento histórico que ela abarcou, que é de 86 a 2011. Então, muitos autores e desenhistas passaram aqui por ela, incluindo um dos mais aclamados de todos dentre essa época, como o John Byrne, Jim Lee, outros, muitos outros grandes desenhistas e roteiristas também, que passaram pelo personagem. Mas o principal aqui é o ponto de partida, que é o período pós-crise, que vai até a época dos novos 52, onde começaria o reboot. Só para se ter uma ideia, a própria capa aqui, da parte 4, é uma ilustração do Walter Simonson. A primeira história, como não poderia deixar de ser, se chama Uma Noite em Gotham City. Ela foi publicada originalmente em Homem de Aço nº 3, logo após o reboot, pós-crise. Ela é de novembro de 86. E ela foi escrita e desenhada pelo John Byrne. A segunda história dessa parte, chamada O Jogo do Nome, ela foi publicada originalmente em Superman nº 11, essa é a capa dela, de novembro de 87. Ela foi escrita e desenhada mais uma vez pelo John Byrne, e arte finalizada por Carl Cazell. A próxima história, nessa quarta parte, chamada Os Segredos da Noite, ela foi publicada originalmente na Action Comics 662, de fevereiro de 91. Ela foi escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo Bob McClough. E aqui a gente tem a biografia dos dois artistas. A próxima história, ainda dessa parte, chamada Olho por Olho, ela foi publicada originalmente na Action Comics 775, e ela é de março de 2001. Ela foi escrita pelo Joe Carey, também outro célebre roteirista, e desenhada pelo Doug Mang. Essa talvez seja a história mais aclamada, pelo menos uma das mais aclamadas, depois dos anos 2000, do personagem, que ela trata da batalha, pelo menos uma delas, do Superman contra Elite, que se tornou uma animação depois, muito tempo depois. A próxima história, ainda da quarta parte, chamada Questão de Confiança, ela foi publicada dentro da Mitology. Ela é uma história escrita pelo Chip Kid e desenhada pelo Alex Ross. A próxima história, chamada Coincidente, ela foi publicada originalmente na Action Comics 900, em junho de 2011. Ela foi escrita por David Goya e desenhada pelo Miguel Sepulveda, ou Sepulveda, não sei pronunciar o nome dele. A quinta e última parte, ela data de 2011, até os dias atuais. Mas esses dias atuais, ele vai até 2016, que é quando a gente tem ali o início do Renascimento DC. Então, a partir daqui, a gente tem o reboot, né, dos novos 52. E essa primeira história, da quinta parte, chamada O Menino que Roubou a Capa do Superman, ela foi publicada originalmente na Action Comics nº 0, de novembro de 2012. Ela foi escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Ben Oliver. O grande destaque aqui, na minha opinião, além dos desenhos e do roteiro em si, claro, é a coloração. Ela dá um toque todo especial, né, ainda mais por se tratar de um reboot. A intenção de zerar a Action Comics, que futuramente foi repensado nisso. A segunda história, chamada Superman Renascimento, novamente aí a questão do Renascimento, ela foi publicada originalmente, né, em Superman Renascimento nº 1. Ela data de agosto de 2016. Dá pra perceber que a fase de novos 52, ela foi só pra introduzir, pra mostrar que existiu esse período, existiu esse reboot. E logo na sequência é mostrado um outro reboot, né, que seria o Renascimento DC. Ela foi escrita pelo Peter Tomasi e desenhada pelo Doug Mank. Na contracapa, a gente tem a sinopse, né, do que é a edição, e todas as capas das histórias que contém aqui. E aí a relação, né, de cada uma delas. Por época, né, o título, tanto da revista, né, o nome da revista e o título da história. Como eu havia comentado no vídeo anterior, ela pode valer a pena, né, depende do público ou não. Ela vale a pena pra quem é colecionador, né? Ela vale porque vai ser um item único, exclusivo dentro da coleção dele. Então, desse modo, ela vale pra quem coleciona. Só que, na minha opinião, ela é muito mais útil pra quem não leu as histórias que estão aqui, pra quem não conhece o personagem ao longo de sua história por meio das publicações. Pra aquelas pessoas que conhecem o Superman só pelas mídias, né, sejam filmes, animações, séries, qualquer outro tipo de coisa, e que gostaria de começar a ler. Então, é uma porta de entrada excelente. Ela vale muito mais pelas histórias clássicas, né, pelas histórias antigas, principalmente da parte 1 a 4, ou da 1 a 3, né, mas a 4 também, pela extensão, né, dos títulos que tem aqui, do que pela parte mais recente, que é a parte 5, que equivale a 2011 a 2016, né, que são os que vai dos 9,52 ao Renascimento, tá? Então, essa fica a indicação. O preço dela, de 140 reais, eu acho muito salgado. Ela vai afastar todos esses leitores potenciais, né, leitores iniciantes, ou como a Panini mesmo chama no site dela, de novos leitores, tá? Ela vai atrair apenas colecionadores. Se tivesse saído em um formato mais econômico, né, digamos assim, eu acredito também mais econômico, tá? Essa para o colecionador, e uma outra em um formato mais econômico. Ou seja, ela serve muito mais para quem nunca leu as histórias que tem aqui, né, ou nenhuma história de super-homem, do que para quem já leu, né, para quem já lê, para quem acompanha todos os meses, né, como eu, por exemplo, entendeu? Então, varia muito isso, tá? Pelo valor que é oferecido, não vale a pena, mesmo, né, pelo acabamento, por ser um material de colecionador, mas por promoções, seja em site da Amazon, da própria Planínio, que foi como eu fiz, então acaba valendo a pena, né? Ela custa, está saindo mais de, ou melhor, 140 reais, né? Eu paguei menos de 100 nela, então acredito que, nesse caso, vale a pena. Mas ainda, esse é um valor que colecionador aceita pagar. Agora, novos leitores, eu tenho certeza que não, certo? Então, é isso, tá? Espero ter ajudado, atendendo a pedidos aí, no caso, fiz um review mais detalhado, história por história, e espero que seja útil para quem pensa em adquirir, tá? Seja agora, ou futuramente, que eu acredito que não vai esgotar esse material. Pode ficar tranquilo, dá para esperar uma promoção, dá para esperar a Black Friday, a Black Friday vir de fato, e aí tentar, ou até depois dela, tá? E pegar uma promoção. Ela já está circulando em banca, no vídeo anterior, ainda não estava disponível em banca, eu já vi ela em banca, tá? Tem alguns lugares já vendendo com promoção, mesmo em banca, por exemplo, a Comics de São Paulo, a Comics Shop, ela está vendendo com 20% de desconto, tá? No material, e é isso, tá? Então, até o próximo review, não deixem de acessar minhas redes sociais, também, e ouvir o podcast Fortaleza Quântica, onde eu e o meu amigo Presto Gaudio falamos aí sobre cultura pop de uma maneira geral, tá? O link vai ter aí na descrição. Grande abraço e até o próximo vídeo.